E deu tudo certo para a equipe do esporte, pessoal. Além da gente ter goleado o nosso adversário, o Belo Jardim, por 6x1, somando 3 pontos e melhorando o saldo de gols, o Nalto empatou com o Retro em 1x1 na noite de ontem, segurando assim o Retro para que não escape muito na classificação e também segurando a equipe do Clube Nalto Capibarim. Dá só uma olhada na classificação do Pernambucano, os 8 primeiros clubes. Retro é primeiro colocado com 10 pontos e 4 jogos. O Esporte Clube do Recife vem logo atrás com 10 pontos e também 4 jogos. A equipe do Clube Nalto Capibarim vem em terceiro com 8 pontos e 5 jogos. Afogados em quarto com 7 pontos e 5 jogos. Porto em quinto com 7 pontos e 5 jogos. Salgueira em sexto com 5 pontos e 4 jogos. Central em sétimo com 5 pontos e 4 jogos. E o Santa Cruz em oitavo com 3 pontos e 3 jogos. Até o momento da gravação deste vídeo foram realizadas 4 partidas na quinta rodada. Ibi 0, Salgueiro 0. Esporte 6, Belo Jardim 1. Porto 1, Afogados 1. E Retro 1, Náutico também 1. É pessoal, como eu falei aqui deu tudo certo. O Retro empata com o Náutico. E você pode até dizer assim, mas aliás o Retro está em primeiro. Sim, o Retro está em primeiro pelo saldo de gols. O Retro tem um saldo de gols melhor do que o Esporte. Então está em primeiro lugar, mas os dois estão com os mesmos pontos. 10 pontos. No próximo sábado, às 19 horas. Próximo sábado, dia 28 às 19 horas. O Esporte na Ilha do Retiro vai jogar contra a equipe do Retro, que é o líder. Então se o Esporte ganha, vai a 13 pontos e se isola na competição, tá? Antes da gente voltar a falar um pouco mais sobre Retro e Náutico e até mesmo sobre o Esporte Clube do Recife, vamos ver agora um vídeo da TV Esporte de Joginho, que fez o seu primeiro jogo como titular no Esporte Clube do Recife, no lugar do Matheus Vargas, e fez um golzinho, né? Vamos dar uma olhada neste vídeo. Primeiro gol. Muito feliz de estar fazendo o primeiro gol com essa camiseta. Espero que sejam muitos, né? Agradecer ao torcedor que veio e nos empolgou. Grande vitória para a Zamboral, para fazer um grande jogo no Sábado, que é um jogo muito importante também. Valeu, tamo junto! Parabéns! Parabéns! Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? No jogo contra o Retro, eu voltaria com o Matheus Vargas na vaga de Joginho, tá? Eu achei que o Joginho, ele foi bem, ele jogou bem e tal, não jogou ruim não, fez um gol, né? Uma baita assistência do Luciano Juba. Mas eu voltaria com o Matheus Vargas. Mas, inclusive, eu achei até estranho o porquê o Enderson Moreira não colocou o Matheus Vargas para jogar no jogo passado, tá? A mudança, ele ter tirado o Matheus Vargas e ter colocado o Joginho, foi válida. Porque o jogo contra o Belo Jardim foi um jogo para a gente rodar elenco mesmo, tá? A gente sabia que era um adversário mais frágil, que o Sport tinha tudo para ganhar. Eu só não esperava que ia ser uma goleada de 6x1, sinceramente. Poderia ter sido mais, tá, galera? Era 7, 8, 9, 10x1. Se tivesse sido 10x1, vocês não... Que vocês não fiquem surpresos. Realmente, o Sport teve 3 bolas na trave, fez 6 gols, teve um pênalti não marcar. Enfim, tudo bem, tá? Então, eu acho, eu até acho que nesse jogo o Joginho do titular foi bem. Mas eu voltaria com o Matheus Vargas no próximo jogo agora contra o Retro. Eu acho que nesse momento o Matheus Vargas está melhor preparado, até porque o Joginho vinha aí do desconforto muscular e tal. Tá voltando, né? Entrou no jogo anterior, depois jogou de titular contra o ABC, né? Ele entrou contra o ABC no decorrer do jogo, depois jogou de titular contra o Belo Jardim. Eu daria novamente a titularidade no sábado ao Matheus Vargas. E eu acho que pode ser isso que aconteça, né? A não ser que o Enerson Moreira queira bancar o Joginho, porque na verdade, pessoal, o Joginho ele foi contratado para ser o titular desta posição, tá? Só que como ele estava com desconforto muscular e tal, então entrou o Matheus Vargas. E cara, apesar de o Matheus Vargas ter perdido um gol impressionante, que o Pikachu também perdeu, hein? Vocês aí de Fortaleza tirando onda, chamando o Matheus Vargas de refugio, que bom que foi para o esporte, mas o Pikachu... Cara, sabe o que eu acho engraçado? Ninguém, absolutamente ninguém do Fortaleza criticou o Pikachu aqui no canal, pelo menos ninguém veio criticar, né? Porque eu fiz vídeos e tal, ninguém falou nada. Quer dizer, vocês aí do Fortaleza desvalorizando de um ativo de vocês que está emprestado ao esporte. Por mais que o Matheus Vargas hoje não tenha vaga no time do Fortaleza, ele é jogador do Fortaleza, cara. Vocês do Fortaleza tem que torcer para que ele faça uma grande temporada no esporte, para o esporte ou comprar o Fortaleza, ou devolver a vocês e vocês fazerem negócio contra o clube. Ponto final. Agora vocês ficam desvalorizando o Matheus Vargas, desvalorizaram o Edinho, e Edinho é o artigo do esporte na temporada, tem três gols já, tá? Então são dois ativos do Fortaleza que estão sendo úteis ao esporte e a torcida vem aqui e fica menosprezando seus próprios jogadores, cara. E aí vai o Pikachu, tão queridinho de vocês, e perde um gol exatamente da mesma maneira que o Matheus Vargas perdeu. Futebol, né, galera? Enfim, vamos torcer agora para o esporte vencer o Retro no próximo fim de semana e assumir a liderança do campeonato. E, cara, vamos ver o que Ederson Moreira vai fazer, né? Se vai voltar com o Matheus Vargas ou se vai manter o Jorginho na posição. Sobre Nautic e Retro, parece que teve aí um pênalti não marcado para o Nautic, depois teve outro pênalti marcado. O Retro foi melhor no jogo inteiro, tá? O Retro foi melhor no jogo inteiro. O jogo foi no estádio do Arruda também. E foi um a um, apesar de que o Retro empatou o jogo no finalzinho, assim, no apagar das luzes, né? O Retro empatou o jogo. Mas o Retro foi melhor que o Nautic, tá? Não é à toa, veio sofrer um gol ontem o Retro. Tudo bem, jogou contra a Central, o Caruaru City, jogou contra equipes que não estão indo tão bem no campeonato, pintou e bordou em cima dessas equipes, né? Fez logo 11 gols, não sofreu nenhum e disparou na competição, né? Massa. Teve ontem seu primeiro grande encontro, que foi contra o Nautic, empatou um a um. Vai ter agora um jogo mais difícil, que é contra o esporte do Retro no sábado. Vamos ver o que é que o Retro vai fazer, né? O favorito é o esporte, né, galera? Esse negócio de dizer, ah, o Retro é favorito. Não, o Retro não é favorito. O favorito é o esporte, tá? O esporte pode perder o jogo? Pode, pode perder. O Bahia não perdeu pra Jacobinense? Se o Bahia perdeu pra Jacobinense, não seria vergonha nenhuma o esporte perder pro Retro. Retro que é líder do campeonato. E o esporte não tem sábado, né? E tá na Série B. Enfim, tem que dar aqui umas picadinhas aí no Bahia e no Porto Leia. Galera, esse vídeo de hoje eu gravei aqui com a camisa do Real Madrid. Todos os vídeos que eu tô gravando nesta segunda-feira serão com essa camisa do Real Madrid em homenagem ao Vinícius Júnior, que mais uma vez sofreu atos racistas na Europa. E a UEFA não fez nada ainda. A FIFA também não fez nada. E aqui no nosso continente, a mesma coisa. Comebol não faz nada contra os argentinos que vivem chamando os brasileiros de macaco. Até no Brasil os caras já tiveram a ousadia de tirar essa onda. Então, tá na hora da AFA, a Associação de Futebol Argentino. Tá na hora da La Liga, que cuida de futebol espanhol. Tá na hora da UEFA, da FIFA, da Comebol, da CBF. Todo mundo cai duro em cima dessas ações. Já tá na hora de ter penalizações, tá, galera? Colocaram um boneco, se não me engano, do Vinícius Júnior na forca, pô. Pelo amor de Deus. Tem limite, né? Eu sou um cara que gosta de resenha. Ah, o fulano de tal torou ciclano, ciclano de tal torou tal time. Mas, pô, tudo tem um limite, né, galera? Isso não é resenha. Isso é racismo, tá? E tem que ser combatido, tá, galera? Enfim, deixa aqui o teu comentário. Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal, hein? Tchau, galera!